Música Pelo Ricardo Savoia, seja bem-vindo Ricardo. Muita joia. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar de mais um Eternal Summit 2017 e pelo convite da Única, em específico aqui, o Zilmar, e poder de alguma maneira contribuir pelo aperfeiçoamento regulatório da bioeletricidade e sua inserção na matriz energética nacional. Eu acho que é interessante pontuar o que o Brasil já conquistou em termos de bioeletricidade e os próximos passos aí na janela do futuro. Quando a gente olha o Brasil no biocombustível, basicamente a gente substituiu 36% da gasolina pelo etanol, 8% de combustíveis fósseis para biodiesel. Então, mostra que a gente já percorreu um grande avanço, um dos mais avançados no mundo com relação ao biocombustível. E olhando para a janela do futuro, eu acho que o biogás e os resíduos sólidos urbanos serão de fundamental importância para a diversidade da matriz energética nacional. Passar rapidamente sobre a agenda, vou falar sobre o estágio atual do ACM, um pouco sobre o laço de energia incentivada disponível no mercado, o papel da bioeletricidade, passando para as questões de oportunidade, desafios e conclusão. Quando a gente olha o mercado livre no Brasil hoje, ele representa 26,7%, a média de janeiro, fevereiro e março, já chegamos a 26,7%. Quando a gente olha o histórico em termos de participação pela retração do mercado pela atividade econômica, tivemos uma perda de participação do ACL, que basicamente a partir de julho do ano que vem começou a se recuperar significativamente, com a migração de quase 2 mil consumidores por fontes renováveis, através do incentivo dado de 50% para a biomassa, 50% a 80% para a energia solar e 100% para os resíduos sólidos urbanos. Quando a gente olha em termos de megawatt médio, o mercado livre atingiu 16,5 megawatts na média de 2017, mostrando que a gente tem um mercado grande e potencial de ampliação gigantesco para os próximos anos, principalmente através de fontes renováveis. Então, quando a gente olha o que a CCE já disponibilizou, mostrando que quando a gente olha o cenário dos próximos dois anos, 17 e 18, basicamente sem considerar a expansão da geração, há uma necessidade de cerca de 393 megawatts de energia. Isso não significa que vá faltar energia incentivada, energia renovável no sistema, que a gente tem também, junto com o resultado de leilões, ao longo de 17, 18, 19 e 20, um volume significativo de usinas para fazer frente a esse comprometimento de consumo de fontes renováveis. Então, só que a curva de oferta e demanda para a fonte incentivada, nesse curto prazo, ela está short, com o que faz com que os preços de energia fiquem altos. Então, quando a gente olha a curva forward de preços, pela sensibilidade da Timos, a gente vê que o mercado atual, em virtude de PLD alto, basicamente traz a energia incentivada para um patamar alto de preço e que deve se perdurar, principalmente, para os próximos dois anos. Obviamente que a gente tem MCSD, uma série de medidas tentando direcionar a energia do mercado regulado para o mercado livre, está diminuindo essa pressão de alta de preços. Mas o que é importante é mostrar que a bioeletricidade tem um papel fundamental para o desenvolvimento das fontes renováveis, no momento em que é escassa a energia no ambiente de contratação livre, principalmente das renováveis. Quando a gente olha a biomassa, ela é 8,7% da matriz, 14 gigawatts de geração, onde a grande parte é de biomassa a bagaço de cana, sendo 415 usinas, de um total de 531 usinas instaladas a nível nacional. Então, a gente vê que grande parte do consumo se dá pelo bagaço, seguido do licor negro, resíduos florestais e depois o biogás, modestamente, na matriz energética nacional. Mas esse gráfico é importante porque ele mostra justamente a diversidade da biomassa na matriz energética nacional. Quer dizer, tem bagaço, capim e elefante, casca de arroz, óleos vegetais, carvão, gás de alto forno, lenha, licor negro, resíduos florestais e, principalmente, o que vem agora na próxima onda do futuro, que é o biogás e o resíduo sólido urbano. Que hoje, dentro da biomassa, é 1%. Quando a gente olha em termos de Brasil, é 0,0 alguma coisa, com inexpressivo hoje na matriz elétrica. E quando a gente olha o potencial no mundo, 27 milhões de consumidores já utilizam a energia biogás e resíduos para alimentar quase 67 milhões de consumidores. E quando a gente olha para o Brasil, a gente tem uma dificuldade enorme de promover uma política energética junto com uma política agroindustrial no sentido de viabilizar uma política ambiental e desenvolvimento descentralizado para que você consiga introduzir essa fonte de geração hoje disponível no mercado, onde a gente olha atualmente no Brasil, 40% do lixo colectado é desperdiçado, perdendo esse potencial de geração futuro que poderia ser alocado à matriz energética nacional. Então, quando a gente fala de biomassa e com relação às outras fontes, o que aconteceu nos últimos anos foi que ela acabou perdendo competição junto com outras fontes, no caso da eólica, porque elas foram colocadas todas no mesmo leilão e os conceitos de externalidades positivas deixaram de ser capturados. Quer dizer, era uma geração que está dentro do centro de carga, ela tem redução na linha de transmissão, redução de perda, ela poupa reservatórios. Quando a gente olha 2016, preservou quase 15% do região sudeste e dessa maneira a gente espera que esforços sejam tidos para que a gente fomente a introdução da biomassa no mercado regulado e até no mercado livre, de maneira a trazer preços que levem em conta a questão dessas externalidades positivas que eu comentei. Quando a gente fala de biomassa, bioeletricidade para dentro do mercado de energia nacional, principalmente o mercado livre, a gente consegue perceber a sua grandeza e relevância, porque hoje o mercado, já em março, chegou a 28,5% de participação no ACL e quando a gente olha o potencial de migração pela regra atual, respeitando o limite de 500 a 3 mil megawatts de consumo, a gente tem quase 2 giga médios de consumo para atender todo esse consumidor cativo que queira migrar para o ambiente livre de comercialização. E aí a gente vê o estudo que foi desenvolvido e o potencial enorme de geração de energia biogás provenientes de usinas de álcool e etanol, onde o trabalho da COGEM com a TrocNor Engenharia trouxe e levantou um número de quase 1,2 gigawatt de potencial de geração de indústria de usinas que já estão aí na base para gerar com uma questão de complementariedade, quer dizer, a necessidade de um retrofit, passando de usinas brownfield para greenfield, com aumento da palha, o aumento da intressafra, usinas híbridas com a introdução do gás natural, quase 66 usinas estão a 5 quilômetros dos dutos de gás e mostrando que a biomassa é um tremendo potencial para atender justamente essa falta de lastro que a gente enxerga nesse curto, médio prazo de energia. Então, quando a gente vai para as considerações finais, o que é importante destacar é que a fórmula paramétrica de definição dos preços de leilão tem que ser alterada, tentando trazer de alguma maneira o valor residual específico, como já foi publicado o ano passado para o gás natural, a um preço de R$ 329,00, um preço hoje que já está defasado em virtude do aumento do gás de 18% esse ano, mas são caminhos regulatórios que procuram de alguma maneira colocar o gás e a gente espera que, dentro do mais breve possível, um valor específico para biogás e biomassa, de maneira que você traga a competição dessas fontes para dentro dos leilões de energia regulado. Lembrando que, basicamente, o que fomenta a expansão brasileira são os leilões regulados, onde a usina, basicamente, acaba vendendo 30% para o regulado e 30% para o ambiente livre de comercialização. Então, é importante destacar esse potencial do bagaço, eu acho que na ordem de biomassa, eu acho que o bagaço vem em primeiro lugar, porque são usinas que já estão aí existentes, que precisam de investimento, adaptação para maximizar a sua eficiência e geração de energia, seguindo para o futuro, que é essa janela do futuro que eu comentei no início da apresentação. A gente tem um potencial de quase 5,6 milhões de pessoas que poderiam ser atendidos por energia biogás e resíduos sólidos urbanos e quase 311 mega de potencial que precisam ser explorados.